Colocados Apontado Atenção Foi dada a partida para o segundo par O resolvido 4 pulou com atraso da Tolita Toma a ponta, a cabeça de levantagem sempre lembrada Avança junto à Serquentena, toma a ponta Eduardo em segundo com o drive-in Pelo meio passando para terceiro, aberta da Tolita com a arra em quarto Um corpo inteiro apontado em quinto Um corpo inteiro resolvido em sexto, terminar a reta oposta Junto à Serquentena sempre lembrada Livrou cabeça e pescoço de levantagem Drive-in pelo meio, passou para segundo Do Oron aberta, corre cabeça em terceiro E avança para fora, tenta a segunda, a primeira Entram pela varante do Oron lá por fora Toma a ponta, livra a cabeça, levantagem sempre lembrada Corre em segundo, cabeça, drive-in em terceiro Um corpo inteiro apontado, balançado em quarto Resolvido apoiando em quinto Da Tolita aberta em sexto, avança para a semana da curva de chegada Drive-in pelo meio Do Oron lá por fora, contorna a curva de chegada E entram pela reta, final do Oron Com o joque atira a cola, entrou dominando Cabeça e pescoço de levantagem, drive-in Corre em segundo, sempre lembrada em terceiro Apontado em quarta, 300 Do vencedor, drive-in dominou Livrou cabeça e pescoço, meio corpo, um corpo inteiro Cá por fora, Do Oron em segundo E mais aberta da Tolita em terceiro Na ponta, drive-in Mais uma Do Oron, Santa Maria de Araras Com dois e três Do Oron em segundo Da Tolita por fora, passou para terceiro Apontado em quarto Cruza uma faixa final, drive-in Do Oron, da Tolita apontado Resolvido e chegando agora Sempre lembrado ao resultado do segundo No paro Que acaba de